AJ, Felipe do Jordão Quando te vi pela primeira vez, parei pra olhar você passar Tentei até contigo falar, mas fiquei sem reação Te olhar bonito, nele vi as ondas do mar Teu sorriso parecia o sol, tô com fogo no meu coração É que eu achei ela, linda demais Mano que mina bonita, ela que rouba minha brisa É que eu achei ela, linda demais O seu olhar me fascina, tão linda E quando ela passa dá até frio na barriga Aí eu percebo que isso tudo vale a pena Vou na rua dela, procurar por ela Ver se ela topa, ir ao cinema Após o cinema eu vou usar a minha ginga Vou fazer de tudo pra ganhar um beijo dela Qual é a desculpa pra você não me beijar? É que eu achei ela, linda demais Mano que mina bonita, ela que rouba minha brisa É que eu achei ela, linda demais O seu olhar me fascina, tão linda Felipe do Jordão Hoje eu vim com o Elves, hein? Ah, vem comigo Tá ligado? Tá ligado? Ah, então chega pra cá e canta comigo assim Vamos embora Ah, lindo do Vem Linda demais Mano, menino Quando eu te vi pela primeira vez Parei pra olhar você passar Tentei até contigo falar Mas fiquei sem reação Ah, ah, ah Que olhar bonito Nele vi as ondas do mar Seu sorriso parecia o sol Tocou fogo no meu coração É que eu achei ela, linda demais Mano que mina bonita, ela que rouba minha brisa É que eu achei ela, linda demais O seu olhar me fascina, tão linda Felipe do Jordão Batidão estronda Beleza do Vem Ah, aquele pique Me dá demais Vem comigo, véi Vem com ela Tamo juntão É nóis, Felipe do Jordão Valeu, pai